Olá, está começando mais um Boletim do Regional e eu convido você a acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do Estado do Piauí. No período de 22 a 26 de setembro, foi realizada a visita pastoral-missionária na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Pedro II. O bispo da diocese de Parnaíba, Dom Juarez Souza, foi recebido na paróquia com a apresentação da banda Mestre Alessandro e acolhido pelos líderes de pastorais e grupos com um café. Na agenda da visita pastoral, o bispo diocesano celebrou a missa de abertura. Dom Juarez esteve reunido com conselhos, grupos e pastorais da paróquia, Conselho Econômico, Conselho de Pastoral, Catequese das Comunidades das Zonas Urbana e Rural, Setor Família e Setor Jovem, Grupo de Oração das Mães que Oram com a Mãe Santíssima, Ministros da Eucaristia e representantes do apostolado à oração. O bispo diocesano também teve um momento com as autoridades públicas do município de Pedro II, representantes das Secretarias de Turismo e Administração, bem como representantes do comércio local e bancários. No encerramento, no dia 26 de setembro, o bispo presidiu a Santa Missa que foi concelebrada pelo pároco Padre Oscar Almeida. No dia 18 de setembro, o bispo diocesano de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Tavoni, esteve no município de Palmeira do Piauí e presidiu missa no festejo de Nossa Senhora das Messias, que foi concelebrada pelo pároco Padre Raimundo Nonato. A celebração comemorou o jubileu paroquial, contextualizando a história da comunidade dentro dos 100 anos da Igreja de Bom Jesus do Gurgueia. A comunidade católica da paróquia de Nossa Senhora das Messias, em Avelino Lopes, sob a liderança do Padre Juscelio de Carvalho Alves, celebrou no dia 19 de setembro o jubileu diocesano paroquial que contextualiza a história da paróquia dentro dos 100 anos da vida da Igreja de Bom Jesus do Gurgueia. A recepção contou com a presença de uma grande comitiva de vaqueiros que acompanhou o cortejo do bispo da entrada da cidade até a Praça da Igreja Matriz, onde houve uma missa solene, com um relato da história do lugar, oração de súplica junto ao oratório peregrino e vestidura de um grupo de novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Após a missa, os fiéis foram convidados à visitação do Museu da História preparado pela organização da festa e montado no Salão Paroquial. No local, foi possível um passeio no tempo, através de fotografias e objetos antigos que ajudaram a contar com arte a história da Igreja do Lugar. A missa jubilar, presidida por Dom Marcos Tavoni, contou, além do paroco Padre Juscelio, com a presença do Padre Alcineide Pinto, da vizinha paróquia de Júlio Bordes e com autoridades municipais. Os festejos da Copadroeira da Diocese de Bom Jesus, Nossa Senhora das Messeis, foram motivados pela alegria do ano jubilar diocesano de Equitibá e Rubi, em referência aos 100 anos de criação da Prelasia de Bom Jesus do Gugueia e 40 anos de sua elevação ao grau de diocese. O tradicional novenário contou, a cada noite, com temas específicos que contextualizaram a história da Catedral. O ponto alto das festividades ficou por conta do último dia do novenário, dia 23, quando a comunidade da Catedral acolheu o oratório peregrino e missionário do Bom Jesus da Boa Sentença, padroeiro principal da diocese, que percorreu todas as paróquias e retornou a Bom Jesus. A celebração jubilar foi presidida por Dom Valmô de Oliveira Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, e concelebrada por Dom Marcos Tavoni e padres da diocese. A liturgia solene foi marcada por momentos de emoção e de manifestação de fé, crianças vestidas de bispinhos representando os bispos do passado. No último dia 30 de setembro, Dom Francisco de Assis comemorou quatro anos de posse canônica na diocese de Campo Maior. O projeto Amigos do Seminário da Diocese de Campo Maior surgiu em 2005 pela necessidade de ajuda financeira dos futuros padres da diocese. O projeto tem como objetivo promover as vocações sacerdotais através de contribuições livres e voluntárias de pessoas de boa vontade na busca de autossustentabilidade da formação dos seminaristas da diocese de Campo Maior. Hoje, a diocese possui cinco seminaristas em formação no Propedeutico, em Campo Maior, e treze seminaristas em Teresina, dividido entre os cursos de Filosofia e Teologia. Uma vez por ano, é realizado um retiro para os animadores para intensificar a parte espiritual do projeto, com a participação dos seminaristas e para informar sobre a situação financeira do projeto. Para contribuir com o projeto, a pessoa interessada deve procurar o animador responsável da sua paróquia para a contribuição mensal. Por hoje é só. Até o próximo Boletido Regional.